Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez é um vídeo especial, tá? Não é um vídeo especificamente sobre o Rise of Kingdoms, é mais explicando para vocês uma nova ferramenta do canal, tá? Agora vocês vão poder ser membro do canal. Como faz para ser um membro do canal e o que é ser um membro do canal, eu vou explicar agora nesse vídeo, tá? Para você ser membro do canal, você precisa clicar logo ao lado ali da parte onde fica para você se inscrever. Vai ter um botãozinho, seja membro. Clicando lá vai aparecer para você três pacotes, tá? Esses pacotes vão ser bronze, prata e gold, tá? Vão ser esses três pacotes. O primeiro pacote, todos esses três pacotes têm um benefício específico. O primeiro pacote, que é o pacote de bronze, ele vai custar três reais, tá? E nesse pacote você vai ter direito a emojis exclusivos para o bate-papo ao vivo das lives. Você também vai ter uma marcação no seu nomezinho na live, no chat, de um selo dizendo que você é um membro, tá? Mostrando que você é um membro. Você também vai ter o benefício de participar do grupo do WhatsApp do canal, tá? É exclusivamente para os membros do canal. Não vai ter mais ninguém que não seja os membros do canal. Nesse grupo eu vou tirar dúvidas simples, tá? Dúvidas básicas para vocês. E vai ser um meio onde vocês vão estar mais próximos de mim. Então vai ter uma interação maior entre a gente e eu vou anunciar lá, né, coisas do jogo antes de anunciar no canal. Então será muito provável que vocês, que serão membros do canal, vão saber mais rápido das coisas do que os vídeos que irão sair no canal, tá? O segundo pacote, ele é o pacote de prata e ele custa 8 reais. Esse pacote de prata, além de ter todos os outros benefícios que eu já mencionei para vocês, vocês vão poder agora fazer parte do... Vocês vão me adicionar no Discord, tá? E vocês vão ter uma hora por semana para conversar comigo. Nessa uma hora você pode tirar suas dúvidas, dúvidas complexas do que você deve fazer, o que você deve seguir, tá? Durante essa uma hora você vai tirar qualquer dúvida que você tiver ou se você não tiver dúvida e quiser apenas conversar, você também vai poder fazer com esse pacote, tá? Como eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Eu já sou membro, como eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Como eu faço para adicionar no Discord? É bem simples. Você vai lá na aba comunidade do canal do YouTube e você vai ver a publicação onde eu fiz apenas para os membros do canal. Se você não é membro do canal, não vai aparecer essa publicação para você, tá? Apenas se você for membro. Lá vai ter o meu e-mail e você vai mandar seu número de WhatsApp e você também vai mandar o seu nome e sua tag do Discord e eu vou te adicionar em ambos, beleza? Então, esse é o segundo pacote, o pacote de prata. O último pacote, ele é um pacote mais caro, tá? Só que ele também tem um benefício muito maior. O último pacote, ele custa R$40, ele é o pacote Gold, ok? Esse pacote, vocês vão, além de receber todos os outros benefícios que eu já mencionei aqui para vocês, vocês agora vão ter um acompanhamento individual todos os dias da sua conta por mim, tá? Então, sempre que você tiver dúvida, sempre que surgir algum evento novo e você não sabe como funciona, se você quer uma dica a mais, eu vou estar lá para te escutar e para falar o que você deve fazer todos os dias, tá? Então, dicas que funcionam no dia a dia, que só acontecem no dia a dia, que eu não falo no canal porque não tem como falar no canal, eu vou falar para vocês porque eu vou acompanhar você diariamente. E outra coisa é, vai ter planos traçados para você, sendo free to play, sendo pay to win, vai ter planos específicos para você, para a sua conta, para o seu objetivo, para o que você quer no jogo, tá? A gente vai traçar plano, vai ter metas que você precisa cumprir diariamente para a sua conta evoluir muito rápido, tá? Então, é isso. É bem simples, espero que vocês tenham gostado, tá? Vale lembrar que se você não for membro do canal, fica tranquilo que nada vai mudar para você. Vai ter vídeos todos os dias de um canal, vai ter lives normalmente, nada vai mudar. O que você não vai ter são os benefícios que os membros têm, tá? Então, se você não assinar, se você não é membro do canal, nada muda, tá? Fica tranquilo, não precisa ter medo que nada vai mudar. Beleza? Vídeos de dicas também vão sair do canal, só que, claro, para os membros serão muito mais exclusivos, ou seja, possa ser que as dicas saiam antes, possa ser que eu fale coisas a mais, que eu lembre depois, e aí como eu já tenho um contato com eles no WhatsApp, no Discord, eu vou poder atualizar eles sobre essas dicas, tá? Então, é isso que acontece, tá? Mas o canal funciona normalmente. Beleza? Valeu, galera, tamo junto. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.